Então foi esse estalar que eu comecei a mudar a minha realidade Foi esse estalar que eu falei, não, eu vou mudar a minha realidade financeira Eu vou mudar a minha vida Eu fui pega de surpresa, gente Eu tava grávida, eu ganhava quase 3 mil reais sem ter esse bem auxiliar E aí eu fiz todo combinado por fora Então todo o meu salário ia ser por fora Nada na carteira, na carteira eu ganhava 1.350 E ganhava o restante por fora Só que eu já tinha feito esse acordo E o empregador meio que ficou um pouco chateado quando eu fiquei grávida O que aconteceu? Veio a pandemia Eu descobri que eu ia ganhar o salário da carteira Ou seja, minhas dívidas não iam abaixar Mas as minhas receitas abaixou Eu entrei em desespero? Não Porque eu estava controlada financeiramente Então é isso que eu falo pra vocês Vocês precisam ter esse controle, sabe? Organização, mudar a mentalidade Tem gente que se sente inferior Ai, porque o dentista conversa mais com o auxiliado que conversa comigo Ai, porque o dentista... Gente, para! Isso sabe o que isso é? É se sentir... É meio dícora Se olhar e se sentir que é inferior Não! Eu estou aqui pra levantar auxiliares e técnica Pra levantar Dani fez um testemunho que eu jamais imaginei Que ela pudesse ser referência E eu falo Dani, você tem tudo pra brilhar Você tem tudo Só precisa mudar algumas coisas E assim como nós na profissão Eu, Olivia, tenho o método de ficar até meus 35 anos Hoje eu tenho 30 anos Até meus 35 anos serei CLT Depois eu já não quero mais Deixo bem claro na entrevista Deixo bem claro na entrevista Assim como eu deixei antes Quando eu tinha 25 anos Eu falei, eu vou engravidar com 30 anos Então a pessoa já está ciente O que eu acho que precisa hoje é mudar a mentalidade Muitas, muitas, muitas auxiliares Muitas técnicas mudaram a mentalidade Lá tu precisa trabalhar com foco e objetivo Param de trabalhar simplesmente pra pagar contas Para de trabalhar simplesmente porque eu tenho que trabalhar Porque eu tenho um aluguel pra pagar Porque eu tenho uma luz pra pagar Não, gente Acorda com metas Acorda com objetivo Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Como que você se vê daqui a 5 anos? Ah, eu tenho um sonho de ser dentista O que você está fazendo pra ser dentista? O que você está fazendo pra ser dentista? Você acha que Deus vai Simplesmente vai jogar lá Igual o Maná no céu Pra você virar dentista? Não O que eu posso pra ser dentista? Então peraí Eu preciso saber como que eu tenho que fazer Pra ser dentista Tenho a faculdade pra pagar Tenho os materiais pra pagar Então já começa a organizar a sua vida Começa Determina um ano Uma data pra isso acontecer Você falou algo, Olivia Que chamou a atenção Essa questão de trabalhar só pra pagar a conta O erro das pessoas É o seguinte A gente tá lá, né? Tem o carnezinho das casas do Bahia pra pagar Aí a gente pensa assim Poxa, o mês que vem É a última parcela Então eu já vou me envolver em uma outra conta Pra, né? Ô, Mano Eu tenho intimidade com você E eu vou falar isso Porque você sabe que Isso é pensamento de pobre Ai, Olivia Você tá me ajudando Gente, pobreza e improdutividade Não faz isso Só porque as casas do Bahia Ela ganha com juros Ela ganha com juros Então eu, Olivia Quem me acompanha no Instagram Sabe aí Eu tô na meta de pagar preço O que que é prioridade hoje na sua vida? Qual que é a sua meta hoje? Então tudo é pagar o preço Eu determinei que Até o ano que vem Eu pagarei o preço de tudo da minha vida Pra me obter o que eu quero Então assim Tudo é pagar preço Vou fazer dívida? Jamais Que é prioridade A prioridade hoje Que eu falo é meu filho Então Hoje eu tava assistindo um curso Que o cara falou isso Eu vou te mandar Ele falou assim Exatamente A mentalidade Medíocre Que é viver na média Ela já pensa assim Acabou o carnê Então assim Eu não preciso trocar meu carro Ah, mas meu carro já tá aí Vou trocar ele Então eu vou fazer mais dívida Acabou o carnê do carro Vou fazer mais dívida Então gente Não é assim Não é assim que funciona Mas peraí Deixou, né? Também me posicionar aqui Deixa eu consertar aqui O que eu disse Só que aí agora Minha mente já é outra Porque como a minha mente Tá focada assim Que eu tenho que Ter ali aquele compromisso Pra honrar O que eu fiz? Agora Terminei o talão das casas Bahia Agora é ali ó Meta Sonho Então tipo assim É sem reais pra meta É sem reais pro sonho Outra coisa que Que eu falei Que a gente ia falar Gente As minhas conquistas Principalmente Investimento Essas coisas Foi coisas que todo mundo Que CLT recebe Todo mundo Todo mundo recebeu uma rescisão Todo mundo recebeu Um fundo de garantia Só que eu fiz diferente Todo mundo O que eu mais ouvia Era assim Ai Fui mandado embora Vou receber rescisão Vou receber fundo de garantia Vou viajar Vou comprar aquele guarda-roupa Que eu queria Nossa Vou comprar aquela cama Aquele fogão Nossa Gente Não faz isso Eu nunca gastei Um centavo Das minhas rescisões Nunca gastei um centavo O que que eu fazia Eu ficava 15 dias em casa Só pra descansar mesmo A mente e o corpo Corria atrás de outro emprego E aí o que que eu fazia Chegava pro doutor e falava Olha Eu estou recebendo seguro Posso receber? Aí tem aquele medo né Tipo Ah Então Mas fica bom pra mim e pra você Fica bom pra mim e pra você Porque eu tô te livrando dos impostos E eu tô recebendo um livro Gente Tudo é conversa Tudo é conversado Então eu falava E aí eu ficava recebendo O meu salário de auxiliar De técnica Mas eu seguro desemprego Tem que fazer dinheiro Tem que fazer dinheiro Trabalhar pra você Então assim Quando você começa a mudar A sua mentalidade Você começa a mudar A sua visão Aí você começa A sair da zona de conforto Porque assim Se eu for reclamar de trabalho Gente De valorização O Brasil inteiro Quem não é empresário Mas quem é CLT Vai fazer uma reunião aqui Que a gente vai chorar horrores Vai chorar horrores Por isso que eu falo Que a importância Da gente produzir Pô, eu tô um ano com o cara Tô um ano na empresa Tô ralando pra caramba O cara não chega pra mim Pra me chamar pra uma reunião Pra nada Ele não tá te valorizando Ele não tá te dando valor O cara não chega pra mim E fala assim Mérito seu Merece um aumento O cara não vai te dar valor Tudo isso, gente É visão Começou uma vez Começou duas vezes Começou três Se não deu certo Bola pra outro Dá medo Dá medo Eu tenho um canal no YouTube Que eu postei ontem e hoje Esse processo que eu tô aí Mas tá vindo novidade boa aí Que Deus é bom o tempo todo Deus é bom Mas foi bom Pra mim foi Porque se eu não saísse Da zona de conforto Hoje eu moro no interior E quando eu vim morar no interior Todo mundo falou assim Não, mas interior é diferente Interior é isso Falei, cara Tô presa Eu não moro mais na capital de São Paulo Onde tem emprego a todo canto Só que eu falo Quando você sai da zona de conforto Tudo acontece Primeiramente eu tenho muita fé Acredito muito em Deus Nas promessas de Deus Na minha vida E quando eu saio da zona de conforto Tudo acontece O que adianta eu estar No emprego reclamando Eu não vou evoluir Meu empregador também não E nem minha vida espiritual Nem financeira Ela vai evoluir Porque aquele dinheiro Tá sendo tipo assim É como se eu estivesse ganhando hoje E saindo amanhã da minha mão E essa não é a minha missão Eu não quero trabalhar Até meus 40 anos E falar assim Trabalhei muito tempo Com o doutor fulano, né? Nossa Agora tô recebendo aposentadoria Não é essa a minha meta de vida Não é essa Trabalhei com fulano Conquistei isso Conquistei aquilo E hoje eu tô curtindo a vida Esse é o propósito, sabe? Muita gente me pergunta Olívio, você tem vontade De fazer concurso público? Não Você tem vontade De fazer processo? Não Nada contra quem faz Mas eu não tenho vontade Porque vai me dar estabilidade E se me dar estabilidade Eu não vou sair Da zona de conforto Eu quero aventura Eu quero chegar Pro empregador E falar assim Vamos fazer uma reunião Mas o que aconteceu, Olívio? Então Eu acho que eu tô merecendo, né? Um aumento aí Acho que eu fiz coisa Gente, é desse jeito Que eu falo Eu vou fazer entrevista Recentemente Hoje eu tô sofrendo na pele TSB realmente Em consultório privado Tem uma certa barreira Realmente A gente só vive aquilo Quando a gente A gente só fala Daquilo quando a gente vive Na pele, né? Hoje realmente TSB Teve uma vez Que uma dentista Chegou pra mim E falou assim Aqui a gente é carne vivo A gente ama profilaxia Eu olhei assim Eu falei Pois é Dentista super sucedido Não gosta de fazer profilaxia Poxa, gente Cada um no seu campo Auxiliar, técnico, dentista A gente não tá aqui Pra roubar campo de ninguém Sabe? E realmente Hoje eu vivo na pele Isso Eu sofro diariamente Tem consultório Que já fala Eu falo Eu sou técnica Mas o que é técnica? O que é técnica pode fazer? Caraca, gente Como assim? A nossa lei de 2008 Como que vocês não conhecem O que é técnica pode fazer? Aí eu falo A técnica pode fazer uma raspagem Ela pode fazer Tem dentista que fala assim Caraca, mas é sério? Como que funciona? E os pacientes Eu falo Então E assim Quando o dentista Chega pro paciente Fala assim Olha, aqui é a Olivia Ela é técnica de saúde bucal Ela é formada pelo Senac Ela é formada em São Paulo Ele que tem que dar A credibilidade pro paciente O paciente vai falar assim Nossa, eu confio Então tudo é conversado Tudo é ajustado Tudo é A gente não pode imaginar Que o outro tá pensando A gente tem que conversar Conversar mesmo, sabe? Eu falo Que reunião é feita pra isso Pra você chegar lá e falar Tô satisfeita, não tô satisfeita Acho que isso podia melhorar Acho que isso não podia melhorar Sempre tem que ter Uma vez por mês 15 e não, não sei Mas reunião é pra gente fazer isso É pra gente se desabafar Não é a gente sair de lá E falar assim Ah, que saco Não aguento mais Amanhã eu tenho que voltar Pra esse consultório Não, gente Não é dessa forma Eu não quero Nenhuma equipe minha Dessa forma Eu quero a equipe minha Pensando alto Evolvindo Fora da caixinha E fora da zona de conforto